Fumos boniuris, você já ouviu essa expressão? Quem arrisca um palpite? Fumos, cigarro, nicotina, não sei. Fumo, bônus, iuri? Não, não tenho ideia. Isso provavelmente é latim. Utiquem pilaxes, fibridomos, ressonare. Fumos boniuris, sei lá, é brasileiro não, né? Português, português, latino, faço ideia. Fumos boniuris, bom, lá no interior do Piauí, quando fala que o fumo é bom e que o menino chama e o uri, todo mundo corre, traz ele e a multidão fica em volta, tudo aplaudiu, a festa, coisa maravilhosa. Quem sabe explicar tintim por tintim é ele. Diz aí, professor Toguinha. Fumos boniuris. Quem ouve? Acha que as palavras são de algum feitiço mágico? Mas, na realidade, a expressão em latim, muito usada no meio jurídico, significa fumaça do bom direito. Ou seja, há indícios de que quem está pedindo a liminar tem o direito ao que se pede. O nome estranho vem do ditado popular de que onde há fumaça, há fogo. Por exemplo, uma pessoa entra na justiça para receber um determinado benefício. O juiz entende que, aparentemente, ela tem direito e concede a liminar, mesmo que no mérito a decisão seja outra.